Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites Beto Futebol Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês Palpites para esta terça-feira, dia 25 de abril de 2023 Estamos com 15 palpites para esta terça E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá de baixo para se inscrever E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal E lembrando aí rapaziada, que no final do vídeo estarei deixando aí os bilhetes prontos E vamos para os palpites E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?